Bom pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês mais um modelo de comissionamento que existe dentro do mercado de internet marketing global, tá? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o formato de comissionamento chamado CPI. A nomenclatura CPI, ela não é tão conhecida aí, principalmente aqui no Brasil, tá? Mas é uma modalidade, é um sistema de recompensa, né? Onde você ganha, né? Através do formato CPI. O que é, Cris? Essa estrutura CPI. CPI nada mais é do que o significado de cost for install, tá? Ou seja, custo por instalação. É isso mesmo. O formato de recompensa CPI significa que toda vez que o usuário pode realizar a instalação de um app, né? O afiliado consegue aí uma comissão, tá? Então CPI nada mais é do que a comissão por cada instalação de app que o afiliado consegue, ok? Geralmente são campanhas de aquisição de novos usuários de aplicativos, tá? Esse tipo de estrutura CPI, toda vez que vocês verem aí nos programas que a gente vai estar apresentando e tiver o formato CPI, vocês já sabem que está ligado ao sistema de recompensa de comissão para cada instalação através de aplicativo, ok? Mas essa nomenclatura CPI, ela também é dividida em duas estruturas, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. A primeira estrutura é a estrutura install, tá? O que significa a estrutura de comissionamento é CPI no formato install. Install significa que para você receber a comissão, o usuário ele vai ter que apenas instalar o aplicativo no celular dele, tá? Então quando ele faz a instalação do aplicativo no celular dele, tá? Ele simplesmente baixa o aplicativo e instala, pronto. Você já ganha aí a sua comissão, ok? Agora, se o produtor, né? Ele falar para você que você vai trabalhar com a estrutura CPI Events, significa que o usuário, ele precisa instalar o aplicativo, tá? E usar o aplicativo como uma compra, por exemplo, ou utilizar como pedido, enfim, essa estrutura, ela é conhecida como post install lá fora, tá? Ou seja, é um complemento após a instalação, tá? Onde o usuário, ele precisa concluir aquela ação, né? Realizando aí um pedido, realizando uma compra, ou realizar um cadastro, uma finalização de um registro dentro do aplicativo e por aí vai, tá? Então, a estrutura Event, da nomenclatura, é do formato de comissionamento CPI, é uma estrutura um pouco mais robusta, né? Mas sempre que tem essas estruturas um pouco mais, como eu posso dizer, complexa para o usuário, você tende a ter uma recompensa um pouco melhor, tá? Em relação à estrutura mais simples, tá? São ações mais robustas e que te traz, naturalmente, um pouco de comissão mais elevada, tá bom? Então, basicamente, essa é a estrutura do formato de comissionamento CPI, que é o custo por instalação, ou seja, você é recompensado por cada instalação que o produtor solicita, né? Ele vai te comissionar por instalação de aplicativo, tá? De download, enfim. Isso é algo que vocês vão encontrar em algumas plataformas e foi necessário fazer um vídeo também dentro dessa playlist, para vocês não ficarem patinando sem saber o que é o quê, tá certo? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, comentário abaixo, tá? Osh entra lá no grupo da comunidade, a gente está lá de olho em tudo, tá? Pronto para tirar dúvidas, enfim. A gente sabe que o conteúdo que a gente está trazendo aqui são conteúdos extremamente avançados, né? Muita gente não tem esse conhecimento, mas a gente vai elevar o nível de consciência do mercado brasileiro para um outro patamar, mil por cento acima daquilo que ele já está, tá? E o foco dentro do nosso canal aqui vai ser literalmente ensinar as pessoas a trabalhar com o mercado internacional e puxar o mercado brasileiro para dentro do coração do internet marketing. Esse mercado é ilimitado, tem espaço para todo mundo, né? A nossa mentoria, a gente ensina como os nossos mentorados podem vender de qualquer lugar do mundo, indo para qualquer lugar do mundo, fugindo da concorrência, pagando barato no anúncio, encontrando oportunidades, enfim, cara, é simplesmente fantástico aquilo que a gente ensina para os nossos mentorados, tá? Então, se você tem interesse em participar da nossa mentoria, o link está na descrição, afiliate.pro. Eu garanto que vai ser o melhor investimento que você vai fazer ou já fez na sua vida. A diferença é que esse vai fazer você viver no mercado, tá certo? Bom, vou ficando por aqui, um forte abraço, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho, porque toda vez que a gente vier, pode escrever e assinar embaixo. A gente vai vir com conteúdo extremamente fora da curva. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo. Até lá. Tchau.